O Zai TV. Comunicar Justiça. Este é o Xavier, o homem mais azarado do mundo. Arrendou uma casa no Douro para passar as suas férias. Problema. Quando chegou ao local, reparou que a casa não era bem a mesma que estava nas imagens do site. Agora vai ter de apurar os factos, mas não sabe como fazer. O que fará o Xavier? Chamar um solicitador. O solicitador é um jurista que constata todos os factos de uma ocorrência. Ele registra a hora, a data e o local exatos através de GPS. Tira fotografias que podem ser usadas como prova, redigindo um relatório que detalha todas as informações pertinentes. Ele também recolhe os dados e as assinaturas das testemunhas. Todos estes dados são arquivados de forma segura, garantindo a sua perpetuidade, utilizando tecnologia fiável e altamente desenvolvida, sendo que pode servir como prova em tribunal. Tudo isto faz do solicitador uma solução económica, segura e juridicamente válida. Por isso, já sabe, um solicitador, todos os serviços.